Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Essa é a roda cultural, porra! Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Tamo em casa, rapaziada, o bagulho tá envolvente, vamos seguir. É isso, satisfação, bistec MC na casa. Yow, yow, aí, aí, mas namorou o menor. Cê sabe que eu faço freestyle, se eu pegar em cima das dimas dos pichos eu animo o baile, mano. Cê tá ligado que eu sigo o suave, se eu pegar o mirante vai ser uma porrada em cada pontilada, então segura. Cê sabe que eu não fico mudo, porrada de pontilada, nego de que são em conteúdo. Ninguém ficou de cara, sabe que fica careta, eu fazendo um freestyle parece que é outra letra, calma. Cê sabe que ainda falta, se eu fazer um freestyle é sujo sua calma, até sua alma. Minha nossa, cê tá ligado que eu vou que vou, eu sou forte, grude, mas na rima tu sabe eu sou seu terror. Tu fala, não faz nada, fazendo uma improvisada, mas se bater de frente sabe que é só porrada. Responde, meu mano, eu faço uma proposta, eu quero ver bater de frente e me ganhar nessa resposta, o 20 vira. Cê tá ligado, improvisada, se o 20 vira, vira coelho pra uma porrada. Se tu bateu de frente, mano, que chegou no ouro, bateu de frente com a bisteca, sabe que tu vai local. Segura, escute, segura aqui a arpida a 11. Primeiro raio de costa, em especial mirante. 45 segundos. Aí. Aquele fica assim, boa, ou de batalha do tanque, é seu, bem geral. Wow, 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 wow. Aí, hahah. Olha só que eu puxo no meio da sessão Você vê que eu faço rap, na moral, você sabe que eu tô tranquilão Mas você vê que eu faço, é muita treta Enquanto eu faço meu freestyle, melhor do que a porra da tua letra Você não entende isso, você não tem compromisso Por isso que eu faço, e você sabe o que é isso Eu faço meu freestyle, entende, mó viagem Quando eu escribo o seu Anitta, eu sei a sabotagem Você vê, você é Anitta, eu sou sabotagem Como é que no freestyle eu faço rap, é mó viagem Porque você sabe que é mó levada Entende, você não entende, porque tua ria é uma sabotada Você vê agora, e eu já te respondo Como é que no freestyle, melhor, sabe, eu não me escondo Eu te ataco, mano, olha só Você é o Luiz Teca, mas no freestyle, melhor, você é o pior Porque você sabe, eu não sou o melhor Mas enquanto você existe, meu mano, eu nunca serei o pior Você sabe que é mó, eu tô dizendo Como é que no freestyle eu é um mirante, pego o mic aqui desenvolvendo Mais 45 segundos, ele se é um mirante Ah, nos beats Segundo round Entende que eu faço no improvisado Você vem rima conhecimento, mas ele é limitado Você é limitado, você sabe disso Então eu faço no meu rap, estou no compromisso Entende como eu tenho a minha ideia Como é que você vem mandar sua rima merda aqui pra batanha É meio complicado, chamando rima merda Como é que no freestyle hoje, menos a tua queda É sua queda, meu mano, então você dizia Então é sua queda e eu não paro de bater Como é que eu faço no mono, levando meu freestyle Você já vai cair, eu te quebro com o punchline Você veio falar, entende toda hora Como é que no freestyle a rima aqui revigora Como é que a minha rima revigora Aprendeu a palavra hoje e arrepete ela toda hora Como é que pode, mono, o seu vocabulário Você virou aqui e não lê nenhum dicionário Entende como eu faço no freestyle teu otário Como é que é limitado o teu próprio vocabulário Segundo round, direto de resposta MC Misteca 45 segundos Aí, 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 aí Mas na moral, não deu pra entender Falou que é sabotagem, mano, nunca que gaguejado igual você Você tá ligado, mano, é que eu faço o que me convém É piquei sabotagem, mas respeito é pra quem tem Você tá ligado que o rap não é sacanagem Fazendo o que faz rap, mas só fala de viagem Você sabe que é melhor ficar esperto Tô lendo onde se olhar e meu freestyle é igual Um livro aberto, não solto minhas palavras, meu mano Ficou pegado, falou fazendo a gima, mas não falou improvisado Você falou que é bravo, mas sabe que é não freguês Falou que é bravo e no final das gima nada fez Soltou seu conteúdo, balançado e não dá trégua Falou bem rapidinho, empolado igual papalhégua Mas sabe, tá ligado que o bagulho é papo, papalhégua Bateu de frente com a parede, ficou pegado Quando bateu de frente, você sabe que é na gima Vou te ganhar noção sem perder na disciplina Você tá ligado que falou que é o que me convém Falou de conteúdo, conteúdo é coisa que você não tem E essa é a minha conquista Falou que eu não tenho trabalho, então me diz Cadê o senhor na pista? Sexta A batalha da noite Misteka Almirante Almirante, Misteka Para o que gostou da rima do freestyle do MC Almirante Para o que gostou da rima do freestyle do MC Misteka Para o que gostou da rima do freestyle do MC Misteka Para o que gostou do MC Misteka Misteka MC Almirante Marulho, quem quer ver o terceiro round? Aí, aí, me copo de pão Fica aí, família, calma aí Só mão pro alto, quem preferiu a rima do freestyle do MC Misteka Misteka, mão pro alto, família Lembrando, quem volta pra um, não volta pra outro Lembrando Agora só mão pro alto, Almirante Descoito não, Misteka Agora eu fiquei confuso de verdade Família Barulho do terceiro round Agora sim, tá bom 4 por 4, um minuto e meio, bate e volta Sem seis anos Quem terminou, começa Exato Quem começou, terminou Cheio de bola É isso aí, cheio de bola mesmo Importante é que como geral entendeu Aí, rapaziada Quem tá coisendo do tangue nessa guarda-feira Barbarulho nessa porra Aí, dá pra ser melhor Para o fim do mundo Aí, você tá ligado meu mano Que é eficaz Pediram o terceiro round pra ver Esse otário apanha mais Falou nesse freestyle Segura e não atura Melhor bateu de frente Não se prepara que é surra Olha só meu mano O que você falou Você veio no freestyle Na moral Você sabe essa cor de ó Olha só meu mano Que eu faço aqui sem deboche E hoje você apanha mais que Johnny Veja o Orochi Ah, você tá ligado meu mano Que não dá perda Verso Johnny e Orochi Tu morrendo de inveja porra Você tá ligado Que aqui não dá tempo É o que isso É a inveja de Johnny Ou é da panela Olha só meu mano Que você é idiota O que Hank come de comida Você não tem de derrota Pega o seu pé E não vai suxir Você pediu terceiro Agora você vai cair Você tá ligado É que melhor Que não é Loro Que eu tenho de título Na Rádio Rock Tu não informou de Coca-Cola Porra Você tá ligado Que até meu proceder Falou de mama Na rima Sabe que o mal morreu E tem de título E RJ Na moral te dizia Eu sei de título E RJ Seja bem-vindo a SG Tá ligado Aqui não tem nenhum Porque pra mim Você é cuzão Você tá ligado Que o bagulho aqui é bravo Você girou O FG E agora me apresentaram Foi o Mastroco Você tá ligado Você tá ligado No improviso Mostraram o Mastroco Que na rima Não tem compromisso Você fala Que o Mastroco Meu mano Na moral Então eu vou puxar O Tigo no instrumental Como é que eu chego E já me destaco Como é que pode O de RJ É o Mastroco Você tá ligado Mastroco Mastroco Com certeza É o Mastroco O papo tá boquetizado Você tá ligado Que essa aqui é tipo a base Mastroco é o Mastroca Ainda bem que você sobe Olha só meu mano Na minha rima Aqui na editadura Eu sou o Mastroco Que você falou Na minha estatura Como é que eu saio Eu sou sujeito homem Mas hoje é o Mastroco Na estatura Eu sou o Mastroco No microfone Ooooooooh Cara dele boa Calimau Almerante Terceirante Almerante Duas semanas Deixo para a boa porra Almerante Sai estilosinho Barulho que é no terceiro round Preferiu a Rimmel Freestyle Do Mano Almirante Que isso mano Vocês estão mortos Nada Vou pedir de novo Barulho que é no terceiro round Preferiu a Rimmel Freestyle Do Mano Almirante Ooooooooh Barulho que é no terceiro round Preferiu a Rimmel Freestyle Barulho Barulho que é no terceiro round Ooooooooh